Música Um princípio de incêndio em um poste O poste causou a falta de energia na região da rua João Atali Bavolf na madrugada desta quarta-feira, 14 de dezembro. Os bombeiros voluntários foram acionados por volta da uma e meia da manhã quando populares teriam visto uma fumaça no topo de um poste junto à fiação. Ao chegar no local, os bombeiros confirmaram a situação e acionaram uma equipe da CE para desligar a energia da região, possibilitando o combate ao fogo. Um curto-circuito pode ser a causa do princípio de incêndio. O poste teve de ser substituído por uma equipe terceirizada da companhia. A energia foi reestabelecida ainda na madrugada. Música Música